Yeah, blue jeans, air ones and a white tee 06 hanging out the window like E High feet on one, off a bottle, might be Vai embora, que eu tô pagando pra ver Sei que tu vai desistir E vamos tomar aquele café Das seis Amargo como Todo sorriso falso é perda de mão Como Toda te ama que não vem no coração Como um limão Como um limão Amargo como Todas as contas não pagas de decepção Como Todos os feitos errados que traz solidão Como um limão Como um limão Como um limão Você quer gritar Sumir do mundo pra chorar Teu mapa e sem val Vai embora, que eu tô pagando pra ver Sei que tu vai desistir E vamos tomar aquele café das seis Com açúcar, como Como boas amizades que pode contar Como, como lugares tomidos que te prende lá Como amar, como amar Com açúcar, como Como tem um sonho lúcido e pode voar, voar Tão rápido que nem a luz pode nos alcançar Como amar, como amar Você quer, você quer Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God